O teatro das escolas cardilares ficou lotado. Ninguém quis perder esse momento importante que são as apresentações das eletivas trabalhadas durante os primeiros seis meses do ano pelos estudantes. A gente diversificada do currículo e ela tem como objetivo enriquecer o currículo e ela tem que estar atrelada ao projeto de vida do aluno. Então hoje, nesse momento, eles estão realizando o que nós chamamos de culminância, que seria o produto final dessa eletiva, que foi trabalhado durante um semestre e hoje os alunos apresentam para os pais, professores, os convidados da escola, essa produção que foi feita durante o semestre. Quando com a educadora, as eletivas ocupam um lugar central no que tange a diversificação das experiências escolares, oferecendo assim um espaço privilegiado para a experimentação, a interdisciplinariedade e o aprofundamento dos estudos. Por meio delas, é possível propiciar o desenvolvimento das diferentes linguagens, plástica, verbal, matemática, gráfica e corporal. A proposta nossa é que o aluno seja o protagonista, que ele seja autônomo e solidário. Esse protagonismo, ele é visto hoje. Eles apresentando, eles mostrando o trabalho que eles desenvolveram. As eletivas foram voltadas à apresentação de teatro, música, dança, de fanfarra, educação, solidariedade. Não faltou no palco, muitas brincadeiras como pula-corda. A Marielle e o Igor participaram da apresentação da eletiva Transformação e Doutores da Alegria. E foi muito legal a montagem, porque tudo isso a gente que faz, então ajuda a gente a ter autonomia e melhorar nosso conhecimento. Trabalha bem a solidariedade e a gente sempre respeitar o próximo e sempre estar ajudando uns aos outros. A Maria Laura foi com a eletiva Comer, Mexer e Viver. Trabalho super interessante na escola, além do mais que incentiva os alunos também, né, a sempre estar se comunicando com os outros, muito mais. A eletiva trabalhada pelos alunos foi a Horta Orgânica, que transformou este espaço que não tinha nenhuma função. Hoje capacita os estudantes que aprendem a produzir hortaliças. É muito trabalho, o trabalho é árduo deles, né. Eles são as verdadeiras formiguinhas aqui dentro. E é um projeto muito bom, porque além de dar as coisas para a merenda, ela ensina a mexer com a terra. Isso tem sempre uma frase dele, que o homem do campo não planta, a cidade não janta. Além das apresentações eletivas, o departamento de trânsito premiou alunos vencedores do concurso que abordou o tema Mobilidade Urbana. Em terceiro lugar ficou a redação do Brian. Eu gostei muito e para mim a apresentação que a Wilson fez foi muito importante. Em segundo, o aluno, Ryan Donizete. Foi bem legal. Em primeiro, a redação do estudante, Luana Reis. Eu espero que se alguém conseguir ler, né, também possa ajudar a mudar a cidade. Pelo menos a cidade, começando por uma parte pequena, que depois a gente pode mudar o mundo inteiro, talvez. Como adora trânsito, né, Mauro? E enquanto diretor do departamento de trânsito, foi convidado para fazer uma seletiva aqui com a Escola Oscar Vilares, com o tema Mobilidade Urbana. Então, qual que era o nosso propósito? Eu tenho um pensamento que se a gente educar, se a gente fizer parceria, se a gente trabalhar em conjunto com a escola, a gente chega no objetivo que a gente quer. Então, qual foi o nosso pensamento? A gente veio na escola, propôs o tema, conversou com os alunos, os alunos foram lá fora na via pública, viram os erros, e aí eles passaram para a gente o que precisava melhorar. E aí nós viemos e fizemos as mudanças de sinalização, tudo que havia necessidade de fazer, nós fizemos, e depois fizemos uma competição de redação sobre mobilidade urbana.